O micro-revestimento começa essa semana na cidade. Inclusive, a secretaria vai fazer a limpeza da pista, que vai ser feito o micro, a varreção, a lavagem, toda a manutenção na frente. E o micro vem atrás com tampa-buraco e com o micro-revestimento também. Inclusive, esse serviço vai ser feito depois do micro, vem a sinalização, tanto na pintura do asfalto quanto a sinalização em placa. Isso também traz segurança para a nossa comunidade? Sim. Além de melhorar a pista, no caso, o asfalto, conservar mais, tampar os buracos que tem, ainda vai ter a sinalização nova, que melhora bem a segurança do pessoal, que usufrui da pista. E será feito esse micro-revestimento em todos os bairros? Tem algum cronograma? Sim, é para ser feito em toda a cidade. Onde é o asfalto novo, não vai ser feito, porque isso é asfalto novo. Mas no restante da cidade vai ser feito. Lembrando, então, que esse projeto começará essa semana. Isso, essa semana. E é um projeto que vai ficar por alguns meses, mas vai ser feito em toda a cidade. Está sendo concretizado agora esse grande sonho nosso, que é desse projeto do micro-revestimento em todas as ruas pavimentadas de Alto Garça. É um projeto que foi iniciado lá em 2021, no início da gestão. Foi contratada a empresa, feito todo esse processo. E nós corremos atrás do recurso, porque ficou 8 milhões e meio. E conseguimos um convênio com o governo do Estado. e para esse convênio tem todo esse trâmite de aprovação, da CINFRA, enfim. E deu certo, né? Foi conveniado no final do ano, em dezembro. E aí veio um outro processo, que é o processo licitatório. Então, conseguimos aí licitar e a empresa Deterra, que ganhou a licitação. E agora já está, foi dada a ordem de serviço, já está mobilizada e agora sim inicia essa obra, né? Então, a parte de limpeza das ruas não está na planilha do projeto, então é por conta nossa da Secretaria. Então, a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Obras já começou. Poda de árvore que está no meio fio, varreção e as ruas serem lavadas, né? São nós. Então, a equipe já está aqui começando essa limpeza e a partir de amanhã a empresa já está no município para começar o micro. Lembrando que será feito todo o tapa-buraco. Então, eles vão fazer o tapa-buraco e depois vem a lama, né? O que é o micro? É a lama asfáltica, só que ela é com uma porcentagem maior. Então, ele fica o micro, que é mais forte, né? Vamos falar assim, de um jeito mais popular. E também tem a sinalização. Então, vai estar sinalizada as ruas, tanto na vertical como na horizontal. Então, vão estar todas as ruas pintadas e com as placas. Então, assim, a nossa cidade vai dar uma cara nova aí. Vamos resolver o problema dos buracos, né? Que a gente acaba que a Secretaria de Obras acaba fazendo paliativo, né? Mas não 100%. E agora sim, estará 100% todos os tapa-buracos feitos com a lama e a pintura, né? Que a gente vê aí bastante cobrança de pintura, das faixas, quebra-molas. Então, será feita após a implantação do micro, será feita a pintura. Então, é um grande projeto, que é um sonho nosso. Foi listado. Chegou aí a 6 milhões e 950, que vai ser pago por essa obra. E, com certeza, vai dar uma cara nova para a nossa cidade. Hoje é um dia de muita felicidade e começando uma realização, que era um sonho, né? Do Alto Garcense. Às vezes, aquelas ruas que estão buracadas, né? Hoje, através desse micro-revestimento, em todos os lugares que já é pavimentado, vai vir essa cobertura do micro-revestimento. Ele não é lama asfalto, que ela é melhor ainda, é mais resistente. Então, já está começando o trabalho. Queremos aqui agradecer, né? Estar aqui os representantes já da empresa, cumprindo o papel de chegar no dia certo para começar os trabalhos, placa já colocada. E nós já estamos com a equipe da obra, onde a gente quer agradecer o secretário Ecos e toda a equipe do L-Reif, da limpeza, que já começou os trabalhos de lavar toda a cidade, fazer o tapa-buraco, depois jogar o micro e, em seguida, já fazendo os meio-fio. Já porque o trabalho está muito grande, que está tendo outras obras também na cidade. Então, a gente pede compreensão, porque vai ser o quê? Vai ter podagem de árvore, porque senão o caminhão vai ter um pouco de dificuldade na hora de passar. Mas isso é tudo da equipe que já está trabalhando aqui em Alto Garça. Então, é um sonho, né? A gente quer aqui agradecer ao governador de estado, Mauro Mendes, vice-piveta, que não mediram esforço de ser parceiro com a gente. O próprio Marcelo Padeiro, o nosso secretário de estado da CINFRA, que também colaborou com a gente para ter esse projeto. Já demorou um pouco, mas está acontecendo e vai acontecer em Alto Garça. Então, o trabalho está começando. Acredito que a nossa cidade já está bonita e vai ficar mais. Que era um sonho de ter as ruas todas demarcadas. Então, isso aí já vai acontecer, acredito, o mais rápido possível.